A gente está ao meu lado, Giovanni Marins Cardoso, presidente fundador da Mondion. A Mondion hoje é uma das principais indústrias no segmento de eletrodomésticos, eletroportáteis, ferramentas elétricas, cuidados pessoais, áudio e vídeo. Faz um mix de produtos que atende justamente o que o anseio do consumidor. Isso que eu acho importante falar, além da qualidade, da eficiência na entrega. E hoje eu fiquei sabendo que você está com um saque, que você tem 1% de pessoas que ligam montado aqui em São Paulo. Sim, reforçamos além de ter fábricas, a gente ter a liderança em vários segmentos, tem um produto muito bom, bem colocado. A gente também atende bem o consumidor final. O pós-venda é fantástico. Se a gente atende bem o lojista e se o cliente comprar e eventualmente tiver um pequeno probleminha, ele vai ligar e vai ter um suporte da empresa. Então a gente isso fecha um ciclo, um ciclo de um detalhe importante que é a qualidade e que o consumidor realmente aprove o produto e com isso fica satisfeito. Satisfação total ao cliente. A fábrica na Bahia, Giovanni, quantos anos ela tem e de lá que você distribui grande parte dos eletroportáteis. Áudio e vídeo, você tem a fábrica de Manaus que você também está investindo bastante. Sim, temos hoje aqui no Brasil duas unidades, uma unidade de 91 mil metros que fica na Bahia, na grande feira de Santana. E agora estamos com uma nova unidade em Manaus, onde estamos produzindo tablets, DVDs e a parte de eletroeletrônicos. Está crescendo a linha de áudio e vídeo? Está crescendo a linha de áudio e vídeo. A gente está crescendo, é uma linha mais nova na empresa. Está crescendo a ritmo de 40% a 50% ao ano. O anseio do consumidor, o que cabe no bolso dele. Vocês fazem pesquisas justamente para poder ter o produto certo que cabe no bolso do consumidor e que traz para ele uma qualidade quando ele adquire um produto, um eletroportáteo. Aqui vocês têm grandes lançamentos. Eu sei que a panela de pressão é um deles. Vocês têm um mini liquidificador, um ventilador já com touch. Quer dizer, você evolui nos produtos lançando produtos com mais tecnologia. A gente procura sempre renovar a nossa linha de produtos e inovar. Então a gente sempre está atualizando. Aqui na feira lançamos mais de 30 produtos já disponíveis e isso dá quase 15% da nossa linha. E aí, em inovações, tipo a panela de pressão elétrica hoje é um sonho de consumo, juntamente com a CarFryer, é um sonho de consumo hoje da maioria dos áreas brasileiros. Então a gente está forte nisso. A linha também de ventilação, esse ano, principalmente pela questão da redução do custo de energia elétrica, você tem que ter produtos que gastem menos energia elétrica com conforto. Então muitas casas e residências vão trocar, vão desligar um pouco o ar-condicionado e vão ligar seus ventiladores. Então a gente aproveitou e sofisticou um pouco a linha, modernizou, melhorou para atingir todos os lares. Você sabe que na Mondial nós somos classe A, B ou C atendimento? A Mondial está com todos os seus produtos ligados com as necessidades hoje que são necessárias. A redução, a eficiência energética, qualidade de vida com a Airfryer, que hoje você tem aí a preocupação com o lado da saúde. Quer dizer, todos os produtos visam trazer os itens importantes. Os produtos, a função dos produtos é gerar satisfação para o consumidor final. Então se pega um ventilador hoje, você liga o ventilador, você consegue ter uma sensação térmica melhor, você consegue se refrescar com uma relação de custo-benefício muito bom. Então a nossa função é atender bem o consumidor final. Cuidados pessoais. Vocês hoje têm também produtos para que em casa as pessoas possam ficar bonitas e se cuidar. Por o custo talvez de um salão mais sofisticado, se conseguir fazer um cabelo em casa com uma escova rotativa hoje moderna e boa, que dá um acabamento bom no cabelo, o homem mesmo corta seu cabelo em casa e tudo mais. E a gente tem produtos nessa faixa, quer dizer, ajuda muito também a economia doméstica e também as pessoas se sentem bem e ficam bonitas, né? Ajudamos, né? Ferramentas elétricas também? Ferramentas elétricas agora é importante. Tem muito home care hoje e as pessoas querem fazer em casa muitas coisas, furar alguma coisa e tal. Está caro também chamar pessoas de fora. Então tem sua própria furadeira. Hoje tem umas malitinhas que tem um kitzinho completo. Então a pessoa tem em casa o seu kit. Quando precisar furar alguma coisa, apertar algo, vai lá, usa. barato e bom. Vamos deixar o endereço eletrônico da Mondial que está aparecendo aqui. Você que está em outro estado, em outra cidade, possa entrar em contato, saber aonde perto você vai encontrar toda a linha de produtos da Mondial. Porque a Mondial tem o produto certo para o bolso, com a qualidade Mondial. Então não é à toa que a gente acompanha você já há alguns anos e a gente vê o crescimento da empresa. A gente fica contente e obrigado por falar com o Radar Televisão aqui conosco, Giovanni. Obrigado a você também, 100% com a gente aqui, acompanhamos o seu trabalho. Estamos aqui, os consumidores, estamos contentes com o nosso desenvolvimento e principalmente porque estamos satisfazendo hoje o consumidor final. É verdade. É isso que é o mais importante. É verdade. Fazendo a felicidade do consumidor. Com certeza. Fazendo ele vai indicar, a gente se sente bem satisfeito. A Mondial é uma empresa que serve. A nossa grande satisfação é poder servir os clientes finais. Quer dizer, quem compra um Mondial, liga e fica satisfeito, para nós é uma satisfação. Então isso é uma reta alimentação que deixa a gente sempre pronto, otimistas, para frente. Vamos investir, vamos crescer, vamos atender os consumidores. Vamos, com isso, tornar o Brasil do que a gente puder fazer o melhor possível. São muitos itens. A gente está mostrando para vocês aí de casa todas as imagens, os lançamentos aqui da Eletrolar. Obrigado, Giovanni. Obrigado a vocês. Estamos juntos nessa e com certeza no ano que vem também estaremos aqui. Legenda Adriana Zanotto